A gente tem aquela famosa lista dos salves, né mano? Que é o seguinte, mano, vamos acessar aqui pra mostrar que na rima nós é bruxo O primeiro salve que eu vou mandar hoje aqui, ó, é pro Nike dos Flux Nesse canal nós só temos as rimas que são dos Reis dos Reis Por isso que o próximo salve depois dele vai pro BR Godezim Gameplay Satisfação, você vê que é tudo na hora, por isso aqui é igual o duelo Quem mandou o salve pro TH e disse que o vídeo é muito monstro foi o Marcelo Então, satisfação quebrada, tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaboradas É minha mochila, mas domina a mina, será que você aguentaria? Mãe, você não falou nada, sabe que a Aline tá no mar que agora eu improvisei Não entendi o que você falou na batalha passada Você me chamou de cavalona, golfão do chão que te dei É assim ó, é assim ó Você falou que você me deu um chá, caralho, e com o chá que você me deu tava picado e cheio de cario Pô, mano louca, vou te entendendo, o bagulho a fita é pouca Não é por nada não, tá ligado, arruma treta Pra você é até bonitinha, só que eu prefiro as pretas Pô, 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 pô Eu também, peço em proceder, então presta atenção, por isso que eu escolhi você Pô, vem pra ver, se tem a perante a rua Então se posiciona, me segue na fé Que pra mim você já tá faltando com a postura de mulher Eu não tô faltando com a postura de uma mulher Até porque eu mantenho meu proceder Eu não falo com a postura, eu falo o que eu quiser Eu falo aqui na sua frente, o que que vai acontecer? Quem tem outra, fala o que quiser, é isso mesmo Só que a gente resolve isso aqui desenvolvendo O que vai acontecer, parceira, que loucura Não tô aqui pra sair na mão, tô aqui pra acrescentar cultura O que você tá batendo de frente É correr no sangue Mano hoje que vai jogar sangue Vou acabar porque siitä e trodiga tão lupa Tá rodando É o rimo na rival Então não pode dar a rival É o rimo na rival, eu tenho que explicar Aí eu vou valer a ser cm Eu medo que eu quiser, você vai ficar frustrado Você vai admitir minha vitória aí debaixo Essa é uma parada, vai que fudeiro Você não é a Rompdor vocês não vão produzir ninguém Meu fano na moral, eu acessa Só eu to olhando daqui que você ficar maior que eu Tá ligado? É pose de quebrada, vai ser pose de quebrada Isso é pose de quebrado Você é o arrondado Vai tomar, mas só você quer fazer lado Vai tomar o meu cu Vai pro puto do poço Aí não sei que tá ali E o puto do bolso Olha, coitado Quer que eu pague o seu Uber também, meu alinhado Você tá ligado? De você, né, cria? Pula também Só que uns inventam, outros copiam Não, não, você foi o primeiro Sem maldade, você é rima pro dinheiro Não pago um pernão, cê tá fudido Não valorizo quem paga, fica na cadeira É o remunerado pro dinheiro Tá de brincadeira, cê acha o quê? Que gratidão tá enchendo minha telhadeira Tô vendo um surra, rapaz É o remunerado pro dinheiro Tem meus filhos pra criar Tem meus filhos pra criar, então vai na missão Cê enche geladeira, eu enche o coração Sabe por que que eu sinto fomento Eu bato morre com o Johnny Quero do que eu morso Cê não vai morrer com o Johnny Se eu resistir, você vai continuar a ti Porque cê sabe como é que esse bagulho é assim Se eu tivesse o tempo, quem lá sabe te fingir Quanto morre com o suporte Você pensa realmente Que você é um adversário forte A verdade é meu e crua Quantas batalhas cê tem Não precisa de bebe não Não precisa de bebe não Não precisar de bebe não Não precisa de bebe não Por que, sim, irritated Quem me rinei meu bobo e pedou na pau Vou batter e 부� Psav Eu não tenho rima, mas eu tenho frito de vivência Fala, eu sou um poeta, você entendeu, a gente vai de mal Na hora do nego eu fico, porque é o silêncio, a falta musical Fala que vai te ganhar com o ataque, não dá nada que eu mando ligeiro Eu não conto com o ovo, no cu da galinha, nem por dinheiro no poço, lá do galinha Eu faço a rima, luz da lua, quando tu amo no cu da galinha Acabou tomando no cu do que lua De verdade, eu tô achando uma nota de toca Lutando para o que você falou, você vai chegar, seu meio vai te dar triste, tapa na sua boca O que eu vim fazer com a tua rima não foi rara Não é nem que ela tá ali em cima, não dá pra negar a boca, você sabe, não é? Ué, entra quando esse dia se estranha, eu não conto com a minha, eu não conto com a mina A minha mãe não tá dando, tá com a minha cara, não tá me denacrando, não é? Ela tá lá bandeirando você na gravata, ela disse que não foi outro mês Agora quem apanhar é ele, depois ele tá aqui, vai ser sua vez Um terceiro, com uma rima meu parceiro, acho que foi por dó Por isso nessa pitagada você tá ligado que ia acabar só A criança queria ser eu, ai que dó Quem tira foto com você, queria ser o BMO Ele tá se achando o rambolte da corrida Realmente uma rima e uma rima, sempre mudou tudo na minha vida Campeão, parceiro, a realidade dói, eu sou o Playboy Queria ser o Naui, o BMO, mas ninguém quer ser o Kroi O Kroi quer ser o Kroi, e por isso que ele sabe que a realidade dói Por isso, tem um escroto, tem a banha do próprio espermatozoide Imagina por dos outros Ele enche o saco, me mandou, foi mal Me chamou de escroto, o sonho dele é parasitado, meu escrotal Eu ganhei uma batida, você só foi espermatozoide A única vez que ganhou uma coisa na sua vida Eu ganhei uma corrida, e ganhei Vai a batalha, rimando na batida Por isso, você se humilha, medeira se aflaca Me engatiu o bebado em festa de família Oi, festa de família Da batida, vai na rima, dispara E na família da rua, você é o Agostinho Carrara Cê tá ligado? Cê já perdeu, então aceita A pedrexia levou o Drek E a dele, parceira, é sempre bem feita Ó que foda Falou, eu rega Ninguém quer ser o Naui, mas o Naui quer ser o Drek Cê não reparou, três semanas atrás Ele criticava o Jaya E no dia de hoje, Adolfo, cê copiou Mentira, eu sou moção, porque eu sou o Girinal Pra copiar o cara daquele que ficava dando o flow igual Eu prefiro ser atleta e tentar matar o mortal É melhor pra matar o fô, é que o vento é malão Sou papel legal, que eu ligo o ponto vital Coração, é gerencial, que a rimafia é feliz Eu mando o imortal, mando o imortal Eu mando o fatality, acabo com você Que essas ideias é de base Cê não é imortal, porque o diabo vai acabar O seu tempo hoje é esse, você não vai me voltar Eu não quero me voltar, não quero acabar Você que é da mortal, eu quero imortalizar Então vai patinar, descarrapar Porque você é a Daiane dos Santos E o Jota dos Orixás Não, não, não Mas é a religião, terceira, eu sou o Girinal E vou falar, não tem que puxar pra religião Você puxa seu Jorixá e vai fazer uma oração É o primeiro motivo que a oração é a fé Sabe que agora, meu parceiro, cê é vingue Você é alienado, porque cê não tá de pé Não sabe diferenciar ter religião e ter fé Se o Kant ganhou toma, eu fiz por merecer Sabe por quê? Quando eu tô eleito, porque é diferente de como MC Eu fiz por coincidência Sabe por quê? Doce comigo ... ... Música Não vai se machgar não, não vai se machgar vai, 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 0.0 Terceiro! 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 Ei, suminha, suma! Fina, 0.0 0,0.0 E tu é pra fazer rima Comigo não clique Quer sair na porrada, sai daqui e vai pro ringue Pensa aqui na atualidade, eu também tô quebrada Eu cheguei na humildade E agora vem pro ringue, mano, que vai ser só com pau Dez minutos de teia na mão, você tá no chão Entende? Que aqui é etiqueto, maloqueiro E hoje cê volta pra casa num saco preto Não saco preto não, rime é o risco Cê quer sair na mão com o cante, vai lá, escreve e diz Pou, 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 pou Dez minutos de porrada, eu fico estocos Você vai parar, é no chão, o cante é Carly do Pronto Eu cheguei no chão, o cante tá bem planeado Porque seu segurança subiu em cima do palco Aê, que hip-hop, né hype Cê tá querendo a fama do trauque Cara, presta atenção que você não consome E o volume trauque se garante do teu próprio nome Essa é a parada Cê tá passando sem hora na própria quebrada Na própria quebrada não Que aqui eu não sou menino Vou explicar, já mando um salve diretamente pro Ermelino Tá entendendo soma louca Igual geral tá aqui Tá igual um boizão que você cola lá de barulho Só que eu não sou boizão Então para Bola em Berlino Ensina disciplina pra esse cara Se é mais uma rima Já vi que não vai mandar, então pode ser É melhor mandar mesmo fumando Pra ver se ele grita pra você Porque você tá uma bosta, mamãe Eu sou fabuloso O avó não vai na mochilinha Você é o bovado no bolso Acabou com o filme, é isso Se eu vou tranquilo, te amassou agora Eu sou de união só pra mim Manda um salve, bato por cara, seu vacilão Na real, tem que mandar, é o som Tem que mandar é o som E você tem que mandar um verso que é bom Manda que você não fez E você agora já fugiu do pão Aí mano, sem maldade Se aceber ele, vai lhe guardando o bolso Seu maior rival já tá no meu ponto Venha aqui conversar com ele Seu maior rival 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 Alguém aqui tá conseguindo ver Algum rival? Seu maior rival Seu maior rival Também é um cara que se acha muito E também é um cara que rima mal Seu maior rival Seu maior rival Sem maldade Agora é o intuito Nesse céu você não achou nada No céu da sua boca Eu vou te achar muito Você é um ridículo Pra meu todo lucro O que eu tenho de dente Eu tenho de título Já você é um patrero Tô improvisado Seu título Seu talento Tá igual cabelinho Disfarçado É igual cabelinho disfarçado É igual esse cara que é ruim Ele não manda improvisado É vários títulos e vários dentes Realmente meu pai Tá é cabuloso Vários títulos MC ruim Cara do react Tá meio invejoso Pode acreditar mano Tá no recalte Pior você que só tem um título Pela saco do grau A rima boa eu garanto Tá ligado não Meu truto Os melhores jogadores Não entram em campo Como eu já disse Que se foda mano Eu garanto Até porque as estrelas Mais valiosas Só as que brilham no banco Os melhores jogadores Você diz que não são Os que entram em campo Os piores jogadores Que eu vejo São aqueles que não saem do banco Os piores são aqueles Que ficam falando E o pior tipo de comentarista É o que não joga E só fica comentando Sabe que agora eu já explico mano O melhor jogador é o que tá no banco E fica alegria Com quem tá em campo Você tá ligado por isso mesmo Que eu chego no show Até porque eu comemoro Quando a bola bate na rede mesmo Se não fiz o gol Então O cara no banco Comemora quando sai o gol Eu tenho vários parceiros Que tá no banco E tá pulando no meu show Então você fica ligeiro A plateia também faz isso E não é crime Então se o grito é tá Eu tenho um milhão de pessoas no time Um milhão de pessoas nesse time Você não entendeu mano Agora eu garanto Mas você ficou sem espaço A posse de bola é minha Eu que dominei o campo Um milhão de pessoas nesse time Você sabe que agora eu espanco Mas o que adianta Se você diminui Todos que sentam no banco Mas pra você é revida real Pra mim já é um fim Pra nós só controla Você tá ligado Que sua rima nós já ignora Mais ofensivo E mais consistente Nem sempre tá posse de bola O inovador é quem se destaca Repara na tática do guardião E depois você queria um like Dormiu com o Zuluzão E depois mandou uma DM pro Big Mike Aí dormiu com o Zuluzão Aí chegou o Latreo Convidou o Kant A segunda branquela Deixa eu falar Se eu começo aqui esses papos Então eu vou gastar Aí Esse é o Fael Cola com o Alê Desenrola Joga de ladinho pro Latreo Sabe bem Que sua rima aqui é a van Pelo visto ele é o senhor O Wilson O melhor do Wilson Eu sou a sua irmã Tá suado Fael Desenrola com o Alê Que é o Latreo Vou te mandar uma rena Você vai sentar na piroca Igual a torre de Babel Depois que você sentar com força Você vai parar no céu Tá suado De presente de casamento Hoje eu pago pra vocês um motel Ih Vai pagar um motel Aí Pelo visto Todo mundo vai poder comer o Fael Respeita Que isso é que é improvisação Eu voltei pro tanque Respeita O rei da gastação Você é o rei da gastação Mas minha rima incendeia E eu vou te matar Que eu sou o demônio NÃO DEU Diu que você Pela da minha cidade Meu mano Só que eu sou Abre da peste Você lembra quando eu arranquei Sua cabeça no meio Da leste Que eu tô Tá calando O frito já veio do passado Tá tranquilo Meu amigo Tô outra do rima do improvisar, a lágrima esparre do olho, eu tô ouvindo, o meu olho saindo de tanto ver a sociedade, meu nosso escorrendo. A lágrima matou, coroa lá na leste do futuro, já confirmou, foi buscar a cabeça, logo tomando que rua, hoje o resto do corpo volta pra buscar a sua. E aí, só que a minha vitória que vai ter sabor de mel, vai ter um sabor de mel, demorou que essa é o pang, mas bem difícil também, né, brigada, transforma na do chão, ele fez isso, pode ir pra meu mano, cê sabe que essa tormento, por isso que na minha quebrada transforma o meu sofrimento e talento. Eu sou da vela, a verdade de você é o baba-obro, ele transformou água em vinho, o sangue ele deu pra poder tomar um pouco, eu tô olhando a vida direito, eu tô pumbando. Obrigado, meu irmão, acabei de pata, matando sorriso, matando sorriso, meu mano, cê nem mostrou desconfiança, na outra fase, na topo e demais, a má pedica e na ponta de dança. Acho que o meu irmão tá dominando, agora eu tô eficaz, você pode ser até o oceano, mas pra ele, eu sou pesquilante, demais. Eu fiz isso, e meu quadro é a saudinha minha, fiz logo a baleia jubá, de cabelo dentro de uma lata de satinha. A rima boa, eu garanto que tá ligado o Neo, meu truto, os melhores jogadores não entram em campo. Como eu já disse, que se foda mano eu garanto Até porque as estrelas mais valiosas são as que brilham no banco Os melhores jogadores cê disse que não são os que entram em campo Os piores jogadores que eu vejo são aqueles que não saem do banco Os piores são aqueles que ficam falando E o pior tipo de comentarista é o que não joga e só fica comentando Sabe que agora eu já explico mano O melhor jogador é o que tá no banco e fica alegria com quem tá em campo Cê tá ligado por isso mesmo que eu chego no show Até porque eu comemoro quando a bola bate na rede mesmo se não fiz o gol Então o cara no banco comemora quando sai o gol Eu tenho vários parceiros que tá no banco e tá pulando no meu show Então você fica ligeira, a plateia também faz isso e não é crime Então se o grito é tá, eu tenho um milhão de pessoas no time Um milhão de pessoas nesse time cê não entendeu mano agora eu garanto Mas cê ficou sem espaço, a posse de bola é minha, eu que dominei o campo Um milhão de pessoas nesse time cê sabe que agora eu espanco Mas o que adianta se você diminuir todos que sentam no banco Mas pra você é revida real, pra mim já é um fim, pra nós só controla Cê tá ligado que sua rima nós já ignora Mais ofensivo e mais consistente, nem sempre fica posse de bola O inovador é quem se destaca, repara na tática do guardiola Para com isso, no verso, o aleno caberdes, a gente saindo na porrada e você ganhando dinheiro fazendo seu react Aí na moral, verso desmonta, hoje meu mano a minha batalha pagou tuas contas Ah, faz favor amigão, e Faio, cê tá de brincadeira Quer falar pro prado que ele passou roubado seu hipócrita, cê faz isso toda quinta-feira Tá falando que, e agora você quer falar, falando do meu aliado Aê, não, vamos lá, apaziada, vamos lá, aê Mais uma rima, mais uma rima Quem falou do meu aliado, ai, tá perdendo meu trabalho, blá 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 Tô falando do seu aliado, cê tava brigando, seu vira-casaca do caralho Uou, 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 uou A história não adianta, porque mesmo assim na fama dá rima boa Porque cê sabem, eu mano, eu realmente gravei o react da rima que o paião te amassa E o dinheiro que deu lá, não dá nem pra pagar meu Uber de volta pra casa Tá tranquilo então, faça uma improvisação Se não dá pra pagar teu Uber, vai atrás do caminhão arrastando a cara no chão Aí, tu fala aqui pra jornaldeia? Vou além, como foi? Tu parece um próprio, me desce bem Demorou, mas cê tá ligado, que rimando vocês tão à toa Falou que eu fui fazer um show na aldeia e no meu show só colou umas 20 pessoas Pra mim como? Tá ótimo, de bom tamanho Porque esse que é o movimento, essas 20 pessoas tem 1% do sonho do prato Que é do 100% do seu talento Como respeita a minha história, você vai tomar no Como pode é muito estilo Fael pegou no mic e ele só deu vacilo Me carregou na de duplo, o bagulho evoluiu Botei numa de monstros e fui o melhor da de trio Então, calma sua boca, seu fusão É claro que eu tenho respeito a velha geração Nem velha, porque pra mim cê tá de agora Se não aguenta com os novinhos, larga o mic e vai embora Eu aguento e bato de frente Porque você pra mim não é nem um oponente Não, essa é a verdade que você insinua Se não fosse a minha história, você não teria a sua Cala sua boca, animal Eu me inspirei no Orochi que trouxe pra nós o nacional Já você, eu nem considero Tudo que vai ser a boca, caralho Carapé é um respeito também E mas nós tem o novo caralho Então sofre Fica tranquilo, cê paga de brabo Mas mano, respeita a bala Aqui é caramelo sim Mas eu sou bala e a bala te deita Pega a visão Cê tá achando que é pá, cê não vai mastigar Meu parceiro, eu não erro É um caramelo 300, 200, vai morrer banquelo Pente quebrada Desafio pro confio da sua má Cida sua rima Mike se foda, parceiro, não é esse E eu passo por cima Ele é do clima Porque cê beboca a vida, mano Agora cê volta pra dentro do caminho Não dá o pil Que eu tô matando o Johnny no trio Tô não matando o Johnny no trio Vá pra casa do caralho Mesmo se eu tivesse banquelo Eu ia ficar rindo da cara desse otário Tô tomando o cu, caralho Eu vou te amassar aqui Ou seja, ali em São Paulo Em São Paulo ou no RJ Onde você brota, você é boroca Eu já te amassar, mano Nós é a tropa Pega a visão Cê não aguenta vacilão E agora eu já desespero Sem desespero, parqueiro Cê vai morrer e chorando Não vai rir banquelo Ele esquece Que tá dois a um pro pai Ele esquece Que sempre que ele me tromba A casa cai Ele esquece Que bateu de frente E não é cabuloso Três batalhas Você tá morando no meu bolso Vem da SP Mas só veio pra te fuder Porque sabe que eu sei que se é mais ruim cada linha Cada poxa que bota sua cara pra dentro Ela tá mais pra dentro que a minha E essa é manjada Pelo amor de Deus É desse jeito que cê vai dar chuala Sua cara é pra dentro Parceira, ela não vem pra fora Mas só que eu tenho talento Minha mente cria rima na hora Ele tem talento E cria rima na hora Mas não cria pontilane Porque você não acertou uma de agora Fica tranquilo, meu mano Eu não sabia que vai tomar no cu Pode descer Aê Pode mandar o Dudu Aê Aê Não tô entendendo caralho Você se fudeu Tá puto que eu citei o nome do cara Que tem muito mais valor do que o seu É que hoje você não entendeu Agora no pitch é que será seu fim Eles querendo matar e botar de parte o da pobre Esqueceu que hoje a edição é de Halloween Tudo bem Vou fazendo rima boa Fale a grau dia de alguém Tudo bem A gente vai fazendo rima Mas fala pra mim do que adianta A gente pensar no dia seguinte Quando tem vários que estão vendendo o almoço Pra ter uma janta Agora eu vou te explicar Deixa que a devil chega bem pesado nesse vídeo para te amassar Sabe como essa realidade da cultura tá funcionando Por isso eu represento agora diante do nome Hoje em dia eu tô vendo Olhos famintos gritando mais do que bocas com fome É verdade Eu já vi esse filme Mas eu explico pro ser humano A diferença entre os olhos famintos e o instinto É que ele não volta em 24 anos Acho que você não entendeu a diferença Do ritmo e a poesia Ele mata de 24 em 24 anos Aqui a fome tá amassando todo dia A fome tá amassando todo dia Por isso que agora a devil vai te matar Eu agora vou te explicar Porque a direita vai se preocupar A fome tá amassando todo dia Essa é a nossa realidade Por isso eu tô no microfone E sabe o que que acontece? A direita se preocupa com o governem beijando outro homem Ei, mas eu acredito na liberdade de expressão Como eu falei no início Antes do precipício tem outro ponto de visão Que a perseverança vai levar você até a outra percepção Antes de eu olhar sobre o beijo do super homem Começa a escutar o grito da mulher gavião Muito boa noite meus amigos Tá tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é TH Diretamente do Rimas Elaboradas Pra apresentar mais um vídeo pra vocês Oh, minha cadeira tá piscando aqui Que isso? Vamo que vamo Você já ouviu alguma rima que bugou você? Mano, é a rima que buga os fãs Porque os fãs gostam de rima Mas às vezes o MC manda alguma coisa E a gente fica bugado Eu quero falar sobre isso hoje com vocês Mas eu também quero falar que o duelo de MCs nacional Foi adiado A gente não sabe ainda quando vai ser Mas sabe que vai rolar Então tenha paciência Que a gente vai se libertar desse Covid E tudo vai dar certo Se você quer receber um salve do canal Deixa seu Instagram aqui embaixo Agora a gente só manda salve Pra quem deixa o Instagram Poucas Então muito obrigado aí Bora de vídeo É nóis